Olá, paz e bem. São Francisco não se contenta com uma renúncia superficial. Ele abraça uma conversão que envolve uma profunda transformação interior. Sua decisão de restaurar as igrejas impulsionada por uma visão divina simboliza a renovação espiritual que lhe aspirava para toda a igreja. Hoje em nossos estudos das fontes franciscanas continuaremos o capítulo 2 da Legenda Maior sobre a sua perfeita conversão a Deus e sobre a reparação de três igrejas. Essa é a parte 2. No vídeo passado nós vimos a parte 1. De qualquer forma, eu vou deixar essas informações na descrição desse vídeo para quem quiser depois acompanhar nas fontes franciscanas, ok? Ah, mas antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite. Na verdade, é um desafio. Quero te desafiar a embarcar conosco em uma jornada de 21 dias para aumentar a sua intimidade com Deus e construir uma profunda e sincera vida interior. Como? É simples. Entre agora mesmo para o nosso desafio de 21 dias de oração, em que você receberá um passo a passo completo para remodelar a sua vida de oração, estudando com grandes santos os princípios e fundamentos para a vida interior. O link está na descrição desse vídeo. Garanta já a sua vaga e comece hoje mesmo o desafio de 21 dias de oração, ok? Muito bem. No vídeo passado, nós vimos que um sacerdote concordou com a moradia de São Francisco, lembram? Mas como o servo de Deus ficou morando com o referido sacerdote, quando seu pai ficou sabendo disso, correu para o lugar perturbado. Ele, como era um novo atleta de Cristo, quando soube das ameaças dos que o perseguiam e pressentiu sua chegada, não querendo dar lugar à ira, escondeu-se numa cova oculta, na qual, ficando alguns dias escondido, rogava ao Senhor incessantemente lavado num rio de lágrimas para que livrasse sua alma das mãos dos que o perseguiam e, com bondoso favor, realizava os piedosos votos que tinha inspirado. Por isso, cheio de uma alegria transbordante, começou a reprovar-se por sua fusilânime covardia. Saiu da cova e, deixando de lado o pavor, enfrentou o caminho na direção da cidade de Assis. Quando os cidadãos ouviram de rosto macilento e cabeça mudada, julgando por isso que estava alienado do bom senso, atacaram-no com barro das praças e pedras, insultando-o aos gritos como insensato e demente. Mas o servo do Senhor, por injúria alguma, quebrado ou mudado, passava como um surdo no meio de todos. Quando o pai ouviu esse clamor, correu imediatamente, não para libertá-lo, mas antes para perdê-lo, deixando de lado toda a comisseração, arrastou-o primeiro para casa com palavras, mas depois apertou-o com chicotadas e correntes. Ele, porém, mais pronto para completar o que tinha começado, ficava até mais forte com isso, lembrando aquela palavra do Evangelho. O capítulo 2 da Legenda Maior de São Boaventura é um profundo relato da conversão radical e da missão de São Francisco de Assis. Este capítulo oferece uma visão detalhada da transformação espiritual que caracteriza a vida de Francisco e sua decisão à reparação das igrejas em ruínas. Sua conversão vai além de uma simples mudança de estilo de vida. É uma transformação total do coração e da mente, onde ele abandona as riquezas e o status social para se voltar completamente para Deus. São Francisco não se limita a uma renúncia superficial. Ele vive uma conversão que envolve uma mudança interna profunda. Sua decisão de reparar as igrejas, inicialmente motivada por uma visão divina, é emblemática da renovação espiritual que ele desejava ver em perda à igreja. Ao reparar fisicamente as igrejas em ruínas, Francisco está também, simbolicamente, restaurando a pureza da fé cristã e a integridade da comunidade eclesial. Para ele, a restauração das igrejas é um reflexo de seu próprio desejo de restaurar a relação entre a humanidade e Deus, bem como a integridade da igreja como corpo de Cristo. O episódio narrado sobre São Francisco se esconder em uma cova e enfrentar a hostilidade demonstra a força interior e a determinação do santo em seguir sua vocação, apesar dos desafios externos. Esse momento de esconderijo e oração fervorosa revela a humildade de Francisco e sua confiança absoluta na providência divina. Em vez de permitir que o medo e a oposição o desanimem, Francisco busca refúgio e força em Deus, mostrando que a verdadeira vocação exige coragem e fé inabalável. Quando Francisco enfrenta as provocações e agressões de seus conterrâneos, ele não responde com raiva ou ressentimento. Em vez disso, ele mantém um espírito sereno e decidido, refletindo a profunda paz interior que deriva de sua total confiança em Deus. Sua resiliência diante da adversidade e seu desprezo pelas ofensas demonstram um compromisso inabalável com sua missão. E ele vê essas perseguições como uma oportunidade para se unir ao sofrimento de Cristo. São Francisco de Assis, nosso serato pai, internaliza o ensinamento evangélico de que bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça. Vendo nisso, uma confirmação da validade e da importância de sua vocação. Na tradição franciscana, São Francisco é venerado como um exemplo perfeito da humildade e da simplicidade. Isso significa que ele é um exemplo perfeito dessas virtudes, representando-as de maneira exemplar. Em outras palavras, ele personifica essas qualidades de forma ideal e admirável. Sua vida é um testemunho de como a verdadeira conversão não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma transformação interior que se manifesta em ações concretas de serviço, amor e perseverança. Francisco abraça uma vida de pobreza voluntária, fraternidade e serviço aos mais necessitados, vivendo de acordo com os princípios que pregava. Este episódio, na vida de São Francisco de Assis, é um lembrete poderoso de que o caminho da santidade é frequentemente marcado por desafios e sofrimentos. Contudo, a resistência e a fé são fundamentais para alcançar a verdadeira liberdade e a paz interior. São Francisco nos mostra que, ao enfrentar as dificuldades com alegria e determinação, podemos viver uma vida de autêntica conversão e santidade. A narrativa do capítulo 2, da Legenda Maior, enfatiza a importância de perseverar na vida de oração e na busca de Deus, independentemente das provocações. Seguir o exemplo de São Francisco é um convite a viver uma vida de verdadeira conversão, marcada pela humildade, pela fé inabalável e pelo serviço aos outros. Através da imitação de São Francisco, somos chamados a enfrentar nossos próprios desafios com confiança em Deus e a buscar continuamente a conversão perfeita e a santidade. Você entendeu que nossa conversão não pode se limitar a uma renúncia superficial? Então, te convidamos a dar um passo na fé e fazer aqui um Pix para nós, pois esse seu ato de caridade nos ajuda a evangelizar. A chave Pix está aqui na descrição do vídeo. Compartilhe também esse vídeo com alguém que você saiba que é devoto de São Francisco, ok? Que Deus abençoe, paz e bem. Ah, e não esqueça de conferir o nosso site, virtudeplena.com.